Alô, alô pessoal, Carlos da Taniguchi Omega Relojoaria Vamos pra mais um review especial aqui, olha só Vamos fazer um comparativo do King Pad com o Turtle Pad, vamos lá, o Turtle King Pad contra o Turtle Pad Olha só que legal, esses dois super modelos aqui Primeiramente vamos explicar um pouquinho a respeito da Pad, né? O que que vem ser essa marca que todo mundo pergunta pra mim Carlos, por que Seiko Turtle Pad? Porque Pad, já vi vários modelos Pad, o que que vem ser Pad? Olha só aqui, então pra quem não sabe, a Pad é a maior rede de mergulhos De mergulhadores do mundo, tá? Então ele é uma associação de profissionais e instrutores de mergulho E juntamente com essa parceria aqui, a Seiko, então, produz os seus relógios Diver Então ele ajuda um pouquinho no desenvolvimento das tecnologias de mergulho Ao mesmo tempo que a Seiko auxilia eles, essa associação a criar mais mergulhadores Também a associação ajuda, então, a Seiko a decifrar alguns possíveis bugs que podem estar acontecendo no seu relógio E é por isso que hoje a Seiko é considerada uma das melhores, um dos melhores relógios de mergulho do mundo Tá? Inclusive chegou a ser premiada nesses últimos anos agora como o melhor Diver do mundo Certo? Então, voltando aqui pros dois relógios, vamos dar uma olhadinha Nós estamos aqui na nossa mão aqui, o King Turtle Pad Olha só, o King Turtle Pad E eu tenho o Turtle Pad aqui também na minha mão Vamos lá, vamos começar com o que eles são iguais Vamos começar pelos pontos iguais dos dois modelos aqui Os dois possuem um calibre 4R36 Que é o calibre com enrolamento manual, com sistema de hacking e calendário duplo Tá? Esse modelo aqui, ele vem com o tamanho de 45 milímetros Qualquer um dos dois, 45 milímetros A caixa dos dois é uma caixa totalmente em aço inox almofadada Isso mesmo, uma caixa almofadada Fundo rosqueado, coroa rosqueada e uma pulseira em aço sólido Tá? Uma pulseira totalmente em aço sólido Inclusive os terminais também são sólidos Olha só que legal, tá? O fundo do relógio, o tradicional logotipo do Tsunami ali, olha Da linha Prospex, tá? E é lógico, todo o acabamento seco nesses dois super relógios aqui São impressionantes Eles vêm com essa pulseira aqui com trava dupla também E o que chegou agora pra mim Que aqui nós temos um alongador Que ele pode alongar até quase dois centímetros a pulseira a mais Então se você tem um pulso acima dos 22 centímetros E não sabe como, não consegue achar um relógio Que sirva no seu pulso Aqui é uma ótima pedida, ó Pode ser que te ajude bastante É só destravar ele aqui e abrir ele Que ele vai aumentar quase dois centímetros a pulseira do relógio Isso aí vale pros dois, tá? Até mesmo esse modelo aqui, ele também conta com esse alongadorzinho aqui Isso aqui é uma tendência dos modelos Turtle Outro fato interessante desses dois modelos aqui Eles têm um bezel unidirecional Qualquer um dos dois, o bezel deles é unidirecional Ele só vai rodar para o lado anti-horário, tá? Somente para o lado anti-horário aqui Isso aí é por uma questão de segurança de mergulho, tá pessoal? É uma situação de segurança de mergulho Eu já expliquei várias vezes, né? Porque a pessoa tem marca que o tempo que ele vai ficar mergulhando lá E de repente isso aqui mexe para cá Para o lado horário Acaba dando a impressão que você tem mais tempo de oxigênio no tanque Isso pode acabar levando a óbito a pessoa por falta de ar Então por conta disso, justamente ele só roda para o sentido anti-horário Agora vamos para as diferenças, tá? As duas diferenças que estão nesses dois modelos aqui Além da cor, né? Existem algumas diferenças que existem entre eles Em primeiro lugar, o mostrador O mostrador desse aqui é um mostrador liso Com uma pintura metálica Então por isso mesmo, conforme você bate a luz aqui Ele vai brilhar mais azul, mais escuro, mais preto, né? Então ele dá uma diferenciação de cor no mostrador Já esse outro modelo aqui nós temos um efeito mais 3D Então se você olhar um pouquinho mais de perto Você vai ver que existe um acabamento Alguns riscos aqui no mostrador Montando um globo terrestre aqui Muito bem desenhado Um excelente design para esse fundo de relógio, certo? Fora esse mostrador aqui estilizado Que eles fizeram para esse pad aqui Nós temos aqui a diferenciação de cores do bezel também aqui Todo em azul e vermelho Já aqui nós temos todo em preto com detalhes em azul claro Só que nesse bezel aqui nós temos um bezel em cerâmica Enquanto aqui nós temos um bezel em alumínio pintado Enquanto esse vidro aqui nós temos um vidro de cristal safira E aqui nós temos um vidro hardlex Que é um polímero diferenciado que a Seiko produz para os seus relógios O modelo com cristal safira Ele vem com uma lupa na posição do calendário Para facilitar a visualização do calendário E é muito legal Para quem gosta desse detalhe ali Olha só a lupa ali Fica bem legal no relógio também Ambos possuem um lúmen excepcional Vou tentar colocar aqui O lúmen dos dois são basicamente iguais São muito bem São fortes para caramba Então ele ajuda muito a visualização moturna E é uma ótima pedida Para você que está procurando um ótimo relógio de mergulho Qual a grande vantagem de você conseguir usar um turtle hoje em dia? Usar um turtle significa que você está procurando um relógio mais clássico E essa aqui é a grande essência do clássico Diver da Seiko hoje em dia Certo? Gostou desse review? Se você gostou desse review Não deixe de curtir esse nosso canal Se inscreve em nosso canal Curta esse vídeo Compartilha Comenta aí embaixo também Que ajuda demais o nosso canal a crescer Valeu? Desculpas aí pelo barulho Mas a porta está aberta Os carros transitando na avenida e tudo mais Mas a gente não pode deixar de parar de fazer Esses super reviews para você Valeu? Um grande abraço E até a próxima